Vá, o pai Natal existe? Não. Estou nisto o sonho de uma criança. Olá, amiguinhos, estejam bem-vindos a mais um Diretamente do Meu Sótão. Estou num enquadramento diferente, estou melhor eliminado, assim vocês podem ter uma visão mais abrangente do meu sótão, onde tudo acontece. O que é que hoje vai acontecer? Hoje vou fazer o desafio com uma faca e vou responder a alguns dos vossos comentários que deixaram no meu último vídeo. O desafio da faca. O desafio da faca quente. Está aí agora muita berra no YouTube. Quem é que se lembrou de fazer isto? Quem é que se lembrou de pôr uma faca em brasa ou quente e filmá-la a cortar coisas? E quem é que vê estes vídeos? Como é que é possível estes vídeos alcançarem milhões de visualizações em todo o mundo? Uma faca. Uma faca quente. Uma faca quente a cortar coisas. Ou a tentar cortar coisas. É o vídeo sensação do momento. É o que está a dar agora. Vão ao YouTube e o que é que aparece? Faca quente. A cortar coisas. Pois eu tenho um desafio diferente, meus amigos. Diretamente do meu sótão. É mentira. Não vai ser aqui diretamente do meu sótão. Vai ser da minha cozinha. Mas eu gravei um desafio que envolve uma faca fria. Uma faca muito fria. Uma faca não em brasa, mas uma faca em gelo. Uma faca em gelo a cortar coisas. Se isto não é um sucesso no YouTube, não sei o que é. Quer dizer, uma faca quente pode. Uma faca quente, sim senhor. Uau! Faca quente a cortar coisas. Uau! Tenho de ver isto. Uma faca fria. Quero ver quem é que vai ver uma faca fria. Quero ver quem é que vai ver uma faca fria que esteve no congelador a tentar cortar coisas. Eu fui o primeiro. Nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam disto. Quando virar moda, facas frias a cortarem coisas, nunca se esqueçam quem foi o primeiro. A ideia partiu daqui. 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 Do meu sótão. Diretamente para vocês. Vai acontecer. Agora, o que é que eu faço primeiro? Desafio da faca? Ou respondo aos comentários do OUNAS? Hã? Faca ou OUNAS? 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 Ó Rui! É OUNAS, não é O Rui. Rui! É OUNAS. Hashtag OUNAS. Não é hashtag O Rui. Não é? Ó Rui! Ó Rui! Ruuu! O que é que foi isto? Ui! O que é? Isto foi o primeiro avanço do episódio zero de Show do UNAS versão 2.0. Ó Rui! Pergunta aos meus subscritores em uníssono. Sim, o Show do UNAS já foi gravado. O primeiro episódio. Versão 2.0. E os patronos. Só os patronos é que vão poder ver o primeiro episódio. Mas fica aqui um pequeno avanço. A quando dos meus 70 anos todas as mulheres que eu abraçar irei a palpar-lhes o rabo. O Show do UNAS vai voltar. Bem, vamos então primeiro aos vossos comentários. A Laurinha Filipe pergunta Se o teu filho te perguntasse se o Pai Natal existe, o que dizias? Papá, o Pai Natal existe? Sim. Tu acreditas no Pai Natal? Be Reckless pergunta Para quando um espaço musical no Maluco Beleza? Eu já tentei colocar um conteúdo musical no Maluco Beleza Fiz um programa zero com uma jovem artista de Braga, salvo eu, sei que é do Norte E nós fizemos registro de duas músicas dela, mesmo ali no hall de entrada do estúdio Maluco Beleza E chamámos isto Maluco Beleza Music Hall Eu gostava muito de ter outros artistas no Maluco Beleza Jovens artistas, artistas em ascensão, conhecidos, mais conhecidos, reconhecidos E mesmo ali no hall de entrada do Maluco Beleza fazer umas sessões meio unplugged, meio assim, uma coisa assim Mas até não dá para treinar muita gente Zé Luís pergunta Estás a pensar voltar com as paródias? Ora bem, pensar, 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 não, não estou a pensar Já fiz algumas Deram-me muito gozo fazê-las Deram-me ainda mais gozo postá-las e ver que o pessoal gostou e que se riu e que percebeu a ideia Umas paródias que eu fiz tenham um conteúdo, digamos, mais político Outras apenas parvo e tonto Não é fácil fazer paródias, pelo menos com qualidade Eu tentei fazer com que todas as paródias tivessem qualidade Qualidade em termos de gravação, quer de vídeo, quer de áudio Eu não sou cantor, não tenho nenhuma pretensão em ser cantor No entanto, eu quis estar minimamente afinado E perceber-se que eu valia um esforço para tentar cantar bem E não ser uma coisa tosca Eu acho que isso também acaba por aportar mais qualidade à paródia O resultado compensa porque, de facto, há muita gente a ver Mas tem que haver um propósito Tem que haver um timing que justifica a feitura de uma determinada paródia As paródias que eu fiz, de repente Olha, a primeira que eu fiz foi a do Margem Sul, State of Mind, com a Diana Piedade E foi feita num programa que eu fazia na Cic Radical Chamado Última Ceia E aproveitei ali o timing da Diana Piedade Que tinha acabado de ser segunda classificada no concurso nos Ídolos, na Cic E lá está, tinha a possibilidade financeira de fazer a paródia Porque estava num programa da Cic E então aquilo acabou por ser um conteúdo da televisão Mas foi para a net, é uma história curiosa Por causa das fãs da Diana Piedade Elas é que colocaram isto no YouTube E confesso que foi aí que percebi o potencial do YouTube Porque pensei, peraí Então eu fiz este videoclipe para um programa da Cic Radical Na melhor das hipóteses, 50 mil pessoas viram isto E de repente está no YouTube E milhares e milhares e milhares, centenas de milhares Chegou rapidamente ao milhão de visualizações E percebi que ali é que era o caminho Acho que foi ali que percebi Há alguns anos Que o YouTube é que era o sítio para pôr a minha criatividade E não ficar frustrado por estar num canal por cá E meia dúzia de pessoas veria aquilo Responder à tua pergunta não estou a pensar Mas com certeza que para o ano vai acontecer José Silva pergunta Já consegues dizer cabufla manau? Já Já sei dizer cabufla manau Já sei Na altura quando convidei o Peruca E estive à conversa com ele no Maluco Beleza Tinha muitas dificuldades em pronunciar esta frase em crioulo Mas é curioso É curioso porque vocês não sabem Ou alguns sabem Só alguns sabem Mas a maior parte não sabe Que eu já fiz um videoclipe completamente em crioulo Nunca me colhar nada acima por É um videoclipe maldito Eu tive que o retirar da net Mas é um videoclipe épico Onde eu contraceno com a popota E dedico-lhe uma música Bruno Dias pergunta Como foi estar na escola de fuzileiros? Foi uma experiência que me deu muito gozo fazer Na medida em que o meu pai foi fuzileiro especial na Guiné Eu não fiz sequer serviço militar Porque eu sou de 1974 Um ano que deu origem a um excesso de contingente Portanto eu fui... Não fiz tropa Eu vou assistir mesmo à minha primeiríssima vez a desperar uma arma E eu sempre tive aquele pensamento Se eu um dia tivesse que fazer tropa Eu faria os fuzileiros Só um pouco para honrar a experiência do meu pai E foi apenas uma pequena experiência Daquilo que é ser fuzileiro Ou a preparação de ser fuzileiro Alex Silva pergunta Fala sobre a tua experiência de dobragem de filmes É algo que gostava de experimentar Mas não sei onde começar Feliz Natal! Alex, de facto Há muita gente que gostaria de ter esta experiência Porque é encantador, não é? Nós podermos dar a nossa voz a um boneco E é uma parte de nós que fica ali no boneco Mas isto é terrível! O Abacai chumou no teste! Nós depois quando vemos o resultado final Vemos que há ali um bocadinho de nós Mas o boneco tem uma vida própria Tem uma expressão própria É difícil de explicar Quem podia imaginar que hoje o Juba Teria de expulsar O seu próprio filho? É muito difícil entrar neste meio Mesmo a malta que está ligada À representação Ao teatro É difícil É difícil É um meio um bocadinho fechado Para alguém que não tem muita experiência Ainda por cima Mais difícil é Porque como deves calcular Ao colocar alguém com inexperiência Vai demorar mais tempo de estúdio Do que alguém que já tem experiência Chega lá e Pau, 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 faz aquilo rápido Mas olha, não sei como é que Te posso aconselhar nesta matéria Tenta entrar em contacto com os estúdios São alguns De gravação Dobragens, desenhos animados E tenta lá deixar um registro Ou uma agência também de casting de vozes Investiga Informa-te E tenta a tua sorte Não te posso dizer mais nada JSS Productions Pergunta Para quando um direto da Síria? Peço desculpa Mas eu não consigo fazer piadas Sobre pessoas que estão sujeitas a arrebentamentos Sem hipóteses de fuga Peço desculpa Estes foram alguns dos comentários que eu escolhi Com o hashtag Oh Unas Se vocês quiserem deixar alguma pergunta Façam nesta caixa de comentários Hashtag Oh Unas Depois o vosso comentário A vossa pergunta A vossa questão A vossa dúvida O que quiserem E eu vou selecionar alguns Para depois responder no vídeo seguinte Agora sim O desafio da faca fria Da faca muito fria Da faca gelada Eu não sei Tenho que inventar aqui um nome para isto O desafio da... O desafio... Da faca fria É isso Vamos voltar à faca fria Fica no ouvido, não é? Faca fria Muito bem Vamos fazer o desafio da faca fria Para isto temos que tornar esta faca fria Muito fria Podemos colocá-la aqui Já passou o tempo suficiente Vamos ver como é que a faca está Se está suficientemente fria Temos que ter cuidado A segurança acima de tudo Ui! Está tão fria Temos que aquecer o... Aquecê-lo um bocadinho Está tão fria O que é que vamos tentar cortar primeiro com a faca? Uma coisa assim maluca Pode ser... Um ovo O que é que vai acontecer? Vamos tentar cortar outra coisa? Com a faca fria? Vamos a isto O baralho de cartas uno Está tão fria, tão fria que não corta Extraordinário Valeu ou não valeu a pena Esperar até ao último minuto deste vídeo? Eu não tenho dúvidas que isto vai ser um sucesso Isto agora vai toda a gente Toda a gente É o desafio pessoal Faça o desafio da faca fria Ponham no congelador a vossa faca Durante umas boas horas Bastam 5 minutos Mas poderem ser umas horas Ponham umas horas E depois tentem cortar qualquer coisa Com a vossa faca gelada Clique Tudo Tudo Inventem Inventem cenas para cortar Hã? Quem é que é o grande criador de tendências? Quem é? De onde é que saem as grandes tendências para o YouTube? Daqui Diretamente do meu sótão O YouTube não está preparado para isto Grandes ideias vão sair daqui Grandes desafios E grandes dilemas também Aproveito a presença do meu filho mais velho Para vos deixar Aqui um dilema A pergunta é esta Num combate entre um tubarão branco E um leão Quem é que vencia? Quê? Quem é que vencia? Ah Pode-se ir embora Portanto é isto Um tubarão branco E um leão Combate Quem é que ganha? Agora não sei Se o combate se realiza na água Se realiza em terra À beira-mar Se quer à beira-mar é fixe À beira-mar É isso À beira-mar Que é ali um território neutro Ali mesmo onde a espuma Onde a espuma vai Onde faz a espuma É ali Um lado do tubarão Temos que garantir que o tubarão está fixe O tubarão não pode ter falta de ar Ou falta de água Para ter ar Ok? E o leão também tem que estar fixe Tem que estar ali Os dois confortáveis Estão fixe? Está tudo fixe? Ar? Ar? Hã? Estão com ar? Estão bem? Vá! Fight! Quem é que ganha? Tubarão branco ou leão? Digam as vossas respostas E façam também as vossas perguntas É isto Até ao próximo vídeo Espero que tenham gostado Subscrevam este canal Façam um like E vejam os outros vídeos E aí E aí E aí E aí E aí